Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, viu, gata? Gente, eu tô um pouco rouca, perdoe aí minha voz, viu? Tô meio gripada. Aí eu tive que narrar esse vídeo, minha gente, porque aqui no supermercado tava rolando uma musiquinha, né? E você sabe, né? Música no YouTube não se combina, né, gata? Não quero que meu vídeo caia de água abaixo, né? A gente veio no supermercado pra poder comprar refrigerante pra o aniversário da Yasmin, né, gata? Gata, levamos quatro fardos de refrigerante. A gente também colocou uma água. Depois vocês vão vendo isso aí por aí mais na frente, viu, minha filha? Algumas coisas que a gente não compramos aqui perto, que a gente não achou, que foi a vela. Aí ela achou aqui a velinha do jeitinho que ela queria, azul. Guardanapo também, gata. A gente tinha esquecido de comprar. Já que a gente tava aqui, levamos dois guardanapos desse daqui, viu, gata? E a gente levou coisas além da conta, viu? Depois vocês vão ver. Quando chegar em casa eu vou mostrar tudinho detalhado pra vocês, viu? Aí tô querendo levar também leite condensado, porque eu vou fazer bolo pra poder colocar em cima da mesa. Sabe aquele pratinho que a gente bota em cima da mesa com salgado, doce, bolo? Então, minha filha, o bolo que eu vou fazer, eu vou cortar ele pra colocar junto com o salgado, com os docinhos na mesa, né? Aí eu tô pensando em fazer dois bolos. Aí eu disse, Yasmin, que sabor? Ela disse chocolate. Eu disse, então tá certo. Aí eu levei também aqui creme de leite, que a gente vai usar pra fazer o recheio do bolo, porque vai ser bolo recheado com esse... como é? Com esse recheio bem simples, que é só de creme de leite e leite condensado. Depois vocês vão ver. Quando eu for fazer, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, viu? Aí Yasmin tava lá na outra seção de creme, minha filha. Eu vi escolher a massa. Ela disse que queria de chocolate. Aí eu tava olhando aqui, porque eu tinha pegado... se não me engano, foi quatro massas que eu peguei. Aí quando eu olhei, eu vi o nome chocolate com avelã. Eu digo, oxe, eu nunca comi, não, dessa massa, não. Aí eu peguei e troquei, viu, minha filha? Peguei a de chocolate, que é a massa que a gente costuma usar aqui em casa. E a gente sabe que é boa, né? Aí eu levei quatro, viu, minha filha? Aí Maguila tá perambulando por aí, viu, minha filha? Foi com essa água. Só que ele não achou a água. Aí ele voltou com um litro daquele leite fermentado, viu, minha filha? Ó, minha gente, ele tomou esse litro aí de leite fermentado todinho, minha filha, no lugar da água. Eu digo, apoio, arriscado, não, caganeira, Maguila. Eita, minha gente, Maguila, arriscada, viu? Aí a gente levou um fardo também de calambresa. Levamos bacon, porque vai ser usado pra fazer o caldinho de feijão e pra fazer aquele, como é, o caldinho de quenga. Minha filha, caldinho de quenga, leva frango desfiado, bacon, calambresa. Aqui a gente já tava na fila, viu, minha gente? Já tinha comprado o que a gente queria e algumas coisas que ficou faltando, como eu disse a vocês. Não riscamos a listra toda. Eu vou mostrar pra vocês. Assim que chegar em casa também eu vou mostrar o que foi que ficou faltando, viu, minha gente? Aqui a gente já tava passando no caixa e a mina é becha nem nada. Já arrumou uma cadeira pra sentar ali no caixa que tava vazio, viu? Ficou ali sentada. Eu digo, menina, tá mais velha do que eu, é? Mas também Maguila arrumou um banquinho, viu, minha gente? Pra gente ficar sentado, porque minha filha, diga a você, viu? Aqui tava topadão por ser um final de semana. Muita gente de folga. Aí muita gente aproveita pra vir fazer suas compras, né, gata? Aí tava topado. A gente esperou coisa de uma hora, minha gente, pra poder passar no caixa. E nisso Maguila já tinha me atazanado tanto, viu, minha filha? Porque eu vim. Eu disse, meu filho, é porque eu tenho coisa pra fazer durante a semana. Por isso que eu preferi vir no final de semana, que a gente tá em casa sem fazer nada. Durante a semana é uma correria da pega, meu filho. Gente, acabamos de chegar, gata, agora vamos organizar aqui as coisas. Dez horas, minha filha, já é da noite. Aí você diminui a todos os vídeos de compra que você faz. Sempre é dez horas da noite, porque a gente deixou pra ir de noite, minha filha. Aí sai daqui, acho que era umas... Era umas sete horas, eu acho. Só que aí tem aquela demora da fila, minha gente. Pense numa fila. Vocês viram aí no infovídeo. Ó, gata, rasgou aqui, ó. Rasgou na hora que a gente vinha, vinha. Essas coisas aí... Vou arrumar o gásinho pra botar essas coisas aqui. Não abro não agora, senão ele vai derrubar meu ringuilote. Que ele entra no alvoroço da bexiga, o pirulito, minha gente. Aí agora, minha filha, vamos arrumar essas coisinhas aqui, tudinho. Organizar. Isso aqui não tava na lista, a gente também trouxe, viu, minha gente? Foi isso aqui, ó. Duas, não, du... Ô, minha gente. Quer dizer, dois doguinhos. É o costume quando tem o pirulito. Do-do-guinho. Que agora a gente só tem um, minha filha. Uma guia doida pra pegar outro, mas não sei não, minha filha. Isso aí, hein. Não sei não, só quero outro cachorro não, minha gente. Porque depois que morre, a pessoa fica... Até hoje eu ainda falo como... Eu vou fazer comida pra o pirulito. E faço grande quantidade, acostumado a fazer pros dois, hein. Ainda não me acostumei. Já tá organizando isso aí tudinho aqui. Não vamos guardar agora, né? Aqui não tem nada de se botar em geladeira, minha filha. Isso aqui tava lá fora da geladeira. Isso aqui também não vai ficar aí mesmo. Porque a gente só vai guardar amanhã, minha filha. Que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Uma guia já foi tomar um banho pra se deixar, minha filha. Que ela é desses, viu? Negra velha já... Negra velha e tudo compra creme também, minha gente. Então eu compro uns cremezinhos pra ela. Nada disso aqui tava na lista. Isso aqui daqui pra lá não estava na lista. Mas como a gente sabe como é, né? Chega nos cantos, a gente sempre traz mais coisas. Só tava na lista daqui pra cá. E, minha gente, como vocês viram também a água. Eu esqueci da água, minha gente. Colocamos um bichinho dessa daqui. Eu disse, Maguila, não é pouco não. Maguila, disse, não, essa dá. Só diga, pois tá certo. Quero ver na hora. Quando o povo começar a pedir água. E foi esse o vídeo, viu, gata? Depois eu volto com mais vídeo. Comprando mais coisas pro aniversário dela. Viu, minha filha? Porque ainda não terminamos. Como vocês sabem, né? A lista, minha gente. Cadê a lista? Eu vou até mostrar pra vocês a lista, viu, minha filha? Que faltou um monte de coisa. A gente só riscou algumas coisas. Vou comprar o charque, que eu não comprei lá, né? Que eu vou comprar lá no açougue. Carne, toscano. Tudo no açougue. Asinha, peito de frango. Isso aqui é o que, ó, minha gente? Me perdoa, porque às vezes minhas letras eu não entendo. Macaxeira, assim. Isso aqui eu vou comprar por aqui mesmo. Que é isso aqui. Canudinho eu não achei lá. Que é aqueles canudinhos que eu quero fazer. Que eu quero fazer canudinho salgadinho, né? Feijão. Eu vou fazer quando for fazer compra. Que eu vou fazer compra esse dia. Feito e boto feijão. Que é pra fazer o caldinho, né? Cebola, coentro, alho. Isso aqui, minha filha. Essas coisinhas aqui eu vou comprar bastante. Que eu vou usar bastante pra poder botar nos caldinhos, né? Eu vou fazer um caldinho de quengue e um caldinho de feijão. Eu vou precisar muito disso. Cavão. A gente também não comprou lá. Vou comprar por aqui que tá mais em conta o cavão. E que é isso aqui, minha gente? Feijão verde. Sim, minha gente. Feijão verde. Que eu também vou fazer um feijão tropeiro. Miriam, vai ter bebida? Não vai ter bebida, minha filha. Aí a Yasmin disse que as colegas dela que quiser beber, que leve a sua bebida. Eu digo muito bem que eu não vou ocupar a bebida, não. Não é não, minha gente? Refijão verde vai ter. A bebida, nunca, jamais. Então, minha filha, aproveita. E já começa a me seguir aqui no YouTube, viu, minha filha? Já deixa o seu like. E ativa o sininho, viu, gato? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.